Aquela papadinha que incomoda na hora de fazer uma selfie, que incomoda quando faz uma videoconferência, é o desejo de muitos pacientes se livrar delas. Mas muitas vezes a lipoaspiração consegue nos ajudar, mas algumas vezes nós precisamos fazer alguns procedimentos a mais para conseguir corrigir essa papadinha. E qual procedimento é esse? A platismo-plastia, que é uma plastia do músculo platisma, que ele está localizado acima da gordura que nós lipamos. Ele fica flácido muitas vezes e é preciso corrigir ele para nós termos um bom resultado estético da região da papada. Então é sobre isso que eu vou falar nesse vídeo. Se tu gostou do tema e está louco para corrigir a papada, deixa teu like no vídeo, te inscreve no canal, bora para a vinheta, vamos para o vídeo. Salve, salve galera! Vamos falar hoje nesse vídeo sobre a platismo-plastia, que é um procedimento que nós podemos associar a lipoaspiração para corrigir a papada. Mas por que que se forma a papada? Ela se forma de gordura, que é a gordura que se localiza abaixo do músculo platisma, entre a pele e o músculo platisma, que faz nós termos volume e tirar o delineamento da mandíbula. E nós temos uma gordura profunda também, que também contribui para a papada, que é uma gordura que está acima do músculo platisma, ela é mais profunda, está entre os dois músculos de gástrico, localizado na região mais abaixo do queixo. E também nós temos o músculo platisma, que é um músculo fino, que se insere da clavícula e vai até a região da mandíbula e ele fica flácido e também contribui para nós termos papada. Então muitas vezes não é só a lipoaspiração que vai corrigir, nós precisamos fazer alguns outros procedimentos para ter um bom resultado estético na região aqui da papada. A platisoplastia, como que nós fazemos? Nós fazemos uma lipoaspiração, removemos toda a gordura superficial que nós temos na região da papada e depois disso nós vamos acessar o músculo. Nós descolamos o músculo platisma, deixamos ele separado e nós vamos tirar uma banda desse músculo. Por quê? Porque ele está flácido, ele está caído. Então nós precisamos fazer isso aqui com ele, fazer um lift do músculo. Como é que nós vamos fazer? Nós vamos tirar uma banda dele, nós cortamos uma parte do músculo aqui e aqui, tá? Vamos tirar essa parte e vamos fazer uma sutura e nós vamos fechar ele para cima. E nesse fechamento nós vamos levantar o músculo. E aí nós vamos não ter mais a papada pela formação do músculo, porque se o músculo fica flácido, mesmo que nós limpamos e tiramos a gordura profunda, ele vai continuar com aquela banda, vai continuar avaluado. Então nós removemos essa parte abaluada, essa parte flácida e fechamos o músculo. Isso não tem nenhum malefício na funcionalidade, não vai afetar em nada, nem fala, nem movimentação, nem mastigação e vai melhorar a estética. Então nós vamos fechar esse músculo. E acima dele, a gordura profunda que está acima do músculo platisma, nós vamos remover também, porque ela tende a ceder. A gordura profunda se assimila à gordura de bichá, uma bola de bichá. Ela sempre existe ali e ela está localizada acima do platisma. Não é encapsulada, que nem a bola de bichá, mas ela também promove uma queda e também promove volume na região. Removida essa gordura, tirada uma banda do platisma, a banda flácida dele, fechada esse músculo, estruturada esse músculo, nós vamos fazer um lifting nessa região mais baixa, mais aqui abaixo do queixo e também um pouco da região lateral, porque toda vez que nós puxamos ele para cima, nós puxamos o músculo e melhoramos também os abalamentos mais laterais. E depois disso, nós estruturamos e fizemos uma estrutura, além de fechar o músculo, uma pequena estrutura subindo ele mais acima do músculo de gástrico, para que o músculo seja tracionado para cima e dê aquele efeito da palpada de deixar mais retinho aqui. E depois disso, nós fechamos a região da pele e usamos as faixas compressivas para melhorar o resultado. Porque lembrando, toda vez que nós fazemos uma lipoaspiração, nós rompemos fibras da pele, as fibras que unem a pele e a musculatura. Quando nós rompemos essas fibras com as cânulas, nós vamos utilizar as faixas compressivas para reposicionar essa pele. Por isso que é tão importante no pós-operatório usar a compressão, porque além de evitar a fibrose, ele vai fazer com que a pele se faça um lifting, ela vai inserir a pele numa área mais alta. E isso faz nós termos um lifting natural da pele após fazer o procedimento de lipoaspiração. Então, vocês podem ver que é uma associação. Nós fazemos a lipoaspiração, nós pegamos essas fibras que nós rompemos e vamos estimular ela a ser inserida mais alta com as bandagens. Nós vamos tirar a gordura profunda, que faz um peso também no platisma, e vamos tirar a banda flácida do platisma, para evitar aquele abalamento. Tudo isso vai dar aquela correção da papada, onde o paciente tem que ela sobe a região aqui e fica com o queixo retinho, podendo tirar as selfies, evitando aquele queixo duplo que aparece muitas vezes nas fotos de quem tem um volume excessivo na papada. A cicatriz é um pouquinho maior que a lipoaspiração. A lipoaspiração é uma cicatriz muito pequena. Essa cicatriz é uma cicatriz mais ou menos de um centímetro e meio, que fica localizada bem na borda do queixo e ela é basicamente invisível quando nós olhamos de frente, a não ser que o paciente levante o queixo e se olhe muito direto naquela região. Mas como geralmente ela está na borda do queixo, na dobra do queixo, como ela está na dobra do queixo, ela fica basicamente invisível, não aparece quase nem mesmo olhando muito de perto. Beleza? Essa é a platismo-plastia que nós podemos associar ao procedimento de lipoaspiração para melhorar e otimizar ainda mais nossos resultados. O pós-operatório dela é o mesmo pós-operatório da lipoaspiração. Os cuidados são os mesmos, o uso do taping, o uso das faixas compressivas, as drenagens, tudo isso é a mesma coisa que a lipoaspiração. Mas aí nós estimulamos a ter um resultado ainda melhor e deixar o perfil facial, o terço inferior da face, a mandíbula e o queixo ainda mais delineado e contribuindo ainda mais para a harmonização facial. Beleza, gente? Espero que tenham gostado do vídeo. Se tiver alguma dúvida, deixa teu comentário, manda teu direct no Instagram ou fala comigo no YouTube mesmo ou no Facebook que eu vou ter o prazer de te responder. Eu sou o Dr. Tales e esse é o meu canal.